Sim, até o repórter mais sério não consegue ficar sério com um bebê elefante tão curioso. E todas as outras espécies animais também proporcionam momentos engraçados diante das câmeras. Hoje vamos mostrar pra vocês os clipes mais engraçados e curiosos com animais. Portanto, fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos nosso vídeo com esse inteligente habitante do mar, que aparentemente reservou o tudo incluso com os proprietários do barco. Pra que caçar peixes se você pode ser servido? E é claro, como hóspede ele tem certas exigências. Não senhor garçom, esse peixe não é do meu agrado. E sim, eu só consigo balançar a cabeça com arrogância. Por favor, me sirva um maior. Aqui vamos nós finalmente. Tchau! Muito mais bem educado é esse pequeno cachorro, que limpa as patas molhadas corretamente. O pássaro madrugador geralmente pega o verme, como diz o ditado. Mas esse pardal hesitante em aceitar a comida logo se arrepende. Que vejam só o que está se aproximando no espelho retrovisor. Exatamente, um colega pássaro completamente sem consideração, que certamente não vai ganhar nenhum prêmio de simpatia. Assim como nós humanos, os animais também gostam de conforto. James Blackwood, um ex-policial canadense aposentado, cuida carinhosamente dos animais em sua área. Especialmente no frio do inverno, alimentando veados, pássaros e guaxinins. Nas temperaturas geladas do Canadá, muitas vezes eles não encontram comida suficiente. O fato de James Blackwood ser tão amoroso com os animais já se espalhou principalmente entre os guaxinins de seu bairro, que gostam de visitá-lo. No entanto, o ex-policial não esperava por esse verdadeiro ataque que você está vendo aqui. Em uma noite especialmente fria, inúmeros guaxinins apareceram de repente à sua porta pedindo comida. Felizmente, o canadense tinha comida suficiente para todos em casa. E assim seu alpendre se tornou um buffet à vontade para a gangue peluda naquela noite. Você já se perguntou por que os pacotes geralmente chegam atrasados? Bem, uma possível razão para isso é que a rota de entrega de seu carteiro está cheia de cachorros fofos como esse. Ele não apenas parece estar esperando a chegada do pacote, mas também se enrola literalmente no coração do entregador. Quem não tiraria um tempo para alguns afagos nessa situação? Esse entregador, por outro lado, não tem tanta sorte com seus clientes animais. Então ele logo tem que se refugiar em sua van. Que em vez de um animal de estimação peludo, ele tem perus aqui, que claramente não estão com vontade de receber visitas. Continuamos com um pássaro que não está caçando ninguém, mas está irritando sua dona com sua língua solta. O papagaio cinzento Lilo tem um vocabulário notável. Lilo até domina tantas palavras que é possível ter conversas reais com ele. Um dia, durante uma dessas conversas, a dona de Lilo percebeu que o papagaio tinha passado tempo demais com seu marido. Lilo começou a usar palavras que a mulher não aprovava. Mas é melhor vocês mesmos ouvirem o que o papagaio cinzento tem a dizer. Seja aí. Sim, eu vou ter de falar com ele depois. Isso não serve. Isso é ótimo, não é? Não, não é tão legal, isso é... É um... É um... Ora, ela é um... Não é um... Seja aí. Lilo. Não é o meu... Não é um... Não, esse cachorro não tá machucado, mas se o dono tá mancando de maneira estranha, deve haver algum motivo pra isso, e portanto ele imita o jeito de andar por precaução. Na verdade, não são apenas os cães que imitam seus donos, como esse clipe mostra. Quando essa mulher se deita na neve pra fazer um anjo, seu cavalo provavelmente não entende o que tá acontecendo, mas mesmo assim decide se juntar. Imaginem estar sozinhos em casa à noite, e de repente as luzes se acendem e se apagam rapidamente. Assustador! Mas vejam quem tá brincando de poltergeist aqui. Alguns animais realmente precisam trabalhar duro. Pelo menos se quisessem chegar às nozes de Mark Hobber. O youtuber tava incomodado com esquilos em seu quintal, sempre roubando a comida dos pássaros do seu alimentador. Então, ele pensou que os esquilos precisariam fazer algo pra conseguir comida. Mark Hobber montou um circuito de obstáculos espetacular em seu quintal, semelhante ao show Ninja Warriors. Pra alcançar o objetivo, os esquilos precisam superar oito obstáculos no total. O percurso começou com uma ponte instável. Seguiram-se de um labirinto, duas estações com barras giratórias e uma plataforma com uma porta-armadilha. Pro grande prêmio, eles ainda precisavam passar por uma mola instável e algumas pranchas de salto difíceis. No final, havia até uma armadilha de catapulta. Mas, mesmo que pareça incrível, após muitas tentativas, alguns esquilos realmente conseguiram vencer o desafio. Vocês conhecem a história dos músicos de Bremen. O burro, o cachorro, o gato e o galo, que tocam juntos no conto dos irmãos Grimm. Mas, na verdade, existe um grupo musical assim na vida real. Tá bom, talvez o galo precise de um pouquinho mais de prática. Não é à toa que se diz que os corvos têm a inteligência de uma criança da pré-escola. Vejam como esse pássaro genial resolve rapidamente o quebra-cabeça para conseguir uma recompensa de comida, empilhando os copos na ordem correta. Aproveita a oportunidade para contar pra gente nos comentários qual foi o momento mais engraçado com um animal que vocês já experimentaram. Estamos curiosos. Donos de cães e gatos conhecem o problema. Você pode comprar a tigela de água mais bonita para seu animal de estimação, mas ele ainda prefere beber de poças ou de vasos de flores. Mas esse gato realmente complica as coisas e bebe do chuveiro. Para ter uma base sólida, a cabeça de seu dono também é usada. Mas parece que ele não está muito animado com o hóspede com sede no chuveiro. Na natureza, os animais precisam de muita habilidade para sobreviver. Como esses exemplares passam pelo dia a dia, continua sendo um mistério. Não é incomum os cães latirem quando a campainha toca. Mas é incomum um cachorro tocar a campainha sozinho. Mas esse cachorro não só toca a campainha, como também começa a latir confuso. Exatamente porque a campainha acabou de tocar. Enquanto o elefante curioso, do início do nosso vídeo, investiga apenas a cabeça de uma repórter com sua tromba, esse paquiderme vai mais longe e cria uma situação desagradável para essa mulher, que felizmente foi registrada em vídeo para a alegria de todos. Por fim, vamos atingir os instintos de humor mais baixos de vocês e mostrar o maior peido de hipopótamo do mundo. E isso não é um exagero. Se vocês gostaram dos momentos mais engraçados com animais diante das câmeras, não deixem de conferir nosso vídeo sobre oito pessoas que têm animais de estimação incríveis. Não esquece do like e de se inscrever no canal. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.